Domingo é dia de ajustar os relógios, pois inicia o horário de verão. E domingo, para milhões de estudantes, é também dia de fazer a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A alteração de horário faz com que o Brasil tenha quatro fuso horários diferentes. A região sul, sudeste e centro-oeste vão seguir um horário. A região nordeste e norte vão seguir três horários diferentes. Isso acontece porque alguns estados não seguem o horário de verão e outros já apresentam normalmente diferença com o relógio de Brasília. No Rio Grande do Sul, os relógios devem ser adiantados em uma hora na meia-noite de sábado para domingo. Além de ajustar a hora, os gaúchos também devem ficar atentos aos horários de abertura e de fechamento dos portões. Os estudantes devem chegar aos locais de provas até a uma hora da tarde. Essa e outras informações são encontradas no cartão de confirmação de inscrição do aluno.